Rapaziada do canal, pegando esse vídeo pra vocês aí, rapaziada. Hoje, a primeira coisa que eu cheguei nas entregas aí hoje, entendeu? Coisa mandada por Deus aí. A moça veio até a mim com um documento e perguntou se eu fazia a entrega dela. Ah, porque assim não tem de qual localidade, né, velho? Aí ela falou no endereço, eu falei assim, ah, molezinha, dá pra gente ir lá tranquilo. Eu ia cobrar 10 reais dela, entendeu? Mas ela falou assim, 30 ajuda? Olha aí que maravilha. Primeira entrega particular aí, entendeu? 30. Tem uma pronta ali, meu irmão. Tem uma pronta ali, ó. Tem excesso. Sai lá, pô. Sai lá. Fala com o rapaz lá no balcão lá. Entendeu, rapaziada? Isso aí, ó. 30. Primeira entrega do dia aí, graças a Deus. Oh, menino bom, rapaz. Tá me perseguindo, cara? Manda lá pra pessoa do canal aí. Não dá alô pro pessoal do canal, pô. Não dá alô pro pessoal do canal, pô. Qual é, mano? Número lá. É, 0321. É isso aí, cara. Tamo junto. Obrigado.